Fala, Nação Rubro Negra, sou eu, Fabrício Lopes, com mais um Enquanto a Bola Não Rola. Nessa edição, quero falar muito com vocês sobre Igor Coronado, o Mago Coronado, afinal de contas, vocês me pediram pra entrar na campanha, pra que o Mengão Queridão traga o Igor Coronado pra jogar nesse ano de 2014 no Flamengo. Agora, por que que o Igor Coronado seria uma boa pro Flamengo? Onde que ele joga? Onde ele vive? Do que se alimenta? Hoje, no Globo Repórter, não, brincadeiras à parte, nós vamos falar bastante sobre o Igor Coronado, também quero falar com vocês sobre o zagueiro Otávio, que foi vendido do Famalicão para o Porto por uma fortuna e o Flamengo tá embolsando uma grana preta. Mas antes, eu quero te lembrar de deixar o seu like, que é muito importante no nosso canal, antes disso, verifica se você tá inscrito, o YouTube costuma desinscrever geral, se você passar um tempinho sem vir aqui, o YouTube vai lá e te desinscreve. Então dá uma olhada se você tá inscrito, se tiver, beleza, se não tiver, se inscreva aí, dá essa moral pra nós. Agora eu faço o seguinte, no sininho que tá aí embaixo, clica e marca todas, que é pra você receber todas as atualizações de novos vídeos aqui do Verdade Amelie Preto. Agora aqueles três C's, curta, compartilha e lhe comenta. Curtindo e comentando, você faz o YouTube entender que tá tendo engajamento no vídeo, ou seja, geral tá gostando. E aí, ele vai espalhar o nosso vídeo na internet para outros rubro-negros que não são inscritos aqui no canal. E quando você compartilha, você fazer esse trabalho pra gente, você ajuda a gente a continuar vivo e trazendo informações do Mengão Queridão aqui pra vocês. Então bora, curta, comenta e compartilha. Vamos falar agora sobre o Mengão Queridão? Hoje vai acontecer o sorteio da Copa do Brasil, mas relaxa, se a gente não vai transmitir, não vai trazer, porque hoje ainda não é importante. São 92 equipes que vão participar desta edição da Copa. Só que o sorteio que vai rolar hoje na CBF são apenas para 80 equipes. Essas 80 equipes jogarão primeira e segunda fase da Copa do Brasil. O Flamengo só entra na terceira fase. A primeira fase, ela é disputada do dia 21 ao dia 28 de fevereiro. A terceira fase, que é a fase do Mengão Queridão, ela é disputada dos dias 1º a 22 de maio. Então na hora que chegar o sorteio, que é pra valer o sorteio do Mengão Queridão, não tenham dúvidas, eu estarei transmitindo como a gente sempre fez, encaixando as chaves, fazendo os chaveamentos. Aliás, daqui a pouco vai rolar o sorteio da Libertadores América também, hein? Aí é que vai ser sensacional mesmo. Qual grupo será que o Flamengo vai cair na competição continental? Tô doido pra ver, pra gente começar a viver já esse clima de temporada, que aliás começa amanhã. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos pra nação rubro-negra amanhã, lá no Belém do Pará poder curtir, torcer para o Mengão Queridão, frente à equipe do Sampaio Corrêa. Eu fico emocionado, eu fico, sabe, chego a arrepiar só de pensar como a nação rubro-negra bate recorde atrás de recorde. No jogo de Manaus, recorde de público lá na Arena Amazonas. No último jogo, recorde de público na Arena das Dunas. E amanhã, não tenho dúvida, seremos recorde de público lá no Mangueirão. O Flamengo não invade nenhum estado, o Flamengo não invade nenhuma cidade, o Flamengo tem torcida em todo lugar. Aceitem antes, o Mengão é queridão, o Mengão é bem grandão, o Mengão é seleção. E amanhã o Mengão queridão joga com força máxima. O Tite considera amanhã a abertura da temporada de verdade pro Flamengo. Apesar de ainda faltar Léo Ortiz, que vai fechar com o Mengão queridão, se Deus quiser, até o fim dessa semana. Apesar de faltar Matias Vinha, que deve estar faltando aí uma semana, uma semana e meia, pra poder ficar liberado pro técnico Tite. Treinou ontem lá no Ninho do Urubu, já sentiu o que é a estrutura do Flamengo. Já tá filezão treinando lá, pra daqui a uma semana, uma semana e meia, no máximo. No mais tardar, depois do clássico contra o Botafogo, ficar à disposição pro técnico Tite. Porque é assim, cês tão sabendo, né? Tem o jogo agora Sampaio Corrêa, no final de semana tem o Vasco, depois tem o Botafogo. Dois clássicos, ó. Papum, papum pro Flamengo assumir a liderança do sertame regional. Preparando-se pra Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora o pega pra capar é direto. Amanhã tem jogo do Flamengo, acabei de falar agora, 21h30. Eu e a Mirinha, a partir das 19h, estaremos ao vivo acompanhando no pré-jogo com vocês. Antes disso, tem o nosso Jornal VVP. Hoje o jornal foi 11h, todo dia o jornal 11h. Amanhã vai rolar o Jornal VVP 11h e às 19h a gente volta ao vivo com o pré-jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa. Flamengo tá uma rodada atrás dos seus adversários, porque teve um jogo cancelado, que foi jogado para o Carnaval. Carnaval tá aí. Sem o Mengão no Carnaval não tem futebol, não tem atrativo pra dona dos direitos de transmissão. Então os caras pediram pra alterar pro Mengão poder jogar durante o Carnaval e a gente poder curtir o Mengão no Carnaval. Agora o seguinte, nação, como eu falei pra vocês, tem muita coisa acontecendo, né? Tem a situação do Léo Ortiz, tem a situação ainda de outros reforços que podem vir. O Tite ainda quer um ponta-direita. TT, Brian Rodrigues, outros nomes podem aparecer. Mas enfim, o Flamengo planejou esse ano 10 milhões de euros em vendas de jogadores. O Flamengo tá pelejando com o Mateuzinho pra ele ir pro Botafogo e se ele for pro Botafogo são 4 milhões de euros. Acontece que o Flamengo já conseguiu mais 2,4 milhões de euros numa venda que nem tava prevista. Trata-se do zagueirão Otávio, gente. O Otávio tem só 21 aninhos, joga no Flamengo desde as categorias de base e este ano ele foi pro Famalicão de Portugal. Este ano, tô falando na última temporada, né? Em 2023. Ele foi jogar no Famalicão de Portugal. Com 1,88m, ele arrebentou no Famalicão. Arrebentou tanto que chamou a atenção do Porto. E o Porto contratou o jogador pagando simplesmente 12 milhões de euros. Como eu falei pra vocês ontem, o Otávio foi vendido pro Famalicão por 15 mil euros, gente. Aí vocês vêm falar pra mim que esse cara não poderia ter recebido oportunidade no Flamengo? 1,88m e é canhoto, cara. Jogando daquele lado de lá, só o Léo Pereira podia ter ficado, podia ter jogado bastante jogos no ano passado e a gente poderia ter vendido ele por muito mais do que 2,4 milhões de euros. Claro, 2,4 é o que o Flamengo tem direito por ter 20% do jogador. Ainda tem um percentualzinho em cima disso que é o que o Flamengo tem por direito de ter formado o atleta. Então o Flamengo deve embolsar aí quase 20 milhões de reais. Deve dali 17, 18 milhões de reais nessa venda. Mas imagina só, o Flamengo poderia ter conseguido muito mais que isso se o Flamengo vende ele por 2 milhões de euros que fosse lá pro Famalicão e ainda mantém 20%, o Flamengo embolsaria quase 30 milhões nesse zagueiro. Pra mim foi muito mal vendido o Otávio pro Famalicão, mas dos males o menor. Hoje, sem contar com o percentual de solidariedade, o Flamengo tá arrecadando por ele 12,88 milhões de reais. 2,4 milhões de euros. O que quer dizer que se o Mateuzinho for vendido pelo Botafogo por 4, nós já acumulamos nesse ano 6,4 milhões de euros. Fica faltando aí 3,6 milhões de euros pra inteirar o bolo e a gente cumprir a meta orçamentária de venda de jogadores. Agora o seguinte, nós estamos querendo é que chega, né, nação? A gente tá querendo é que venha jogadores do Mengão, queridão. E aí, gente, tem um cabra que é muito bom de bola. Vocês pediram pra eu entrar na campanha, então eu vou entrar na campanha. Bora? Hashtag Igor Coronado no Flamengo. Hashtag Igor Coronado no Flamengo. Vamos fazer o Marcos Braz e a diretoria Rubro Negra entenderem que o Igor Coronado é, sim, um meia ofensivo que pode substituir Jorginho Arrascaeta e até mesmo substituir também o Nicolás de la Cruz. Gente, Nico, Arrascaeta e Gerson podem ser convocados pra Copa América. E aí a gente vai ter quais meias? Matheus Gonçalves? Vitor Hugo? Complica. Porque são meninos muito jovens ainda que ainda precisam provar o seu valor. O Igor é chamado de Mago Coronado. Ele tem 31 anos, 1,70m, ele é destro e é meia ofensivo. Tem 344 jogos na carreira, 127 gols, o que dá uma média espetacular de 0,36 gols por jogo, 102 assistências. A Fabrício mais jogando no mundo árabe é mamão com açúcar. Não, ele jogou na Itália também e tinha lá no Palermo um número gigantesco de gols e de assistências. Gente, na última temporada ele fez 33 dos 35 jogos da equipe do Itirá. Deu 19 assistências e marcou nove vezes. O homem é bom, garçom e matador. Se der mole, ele vai lá e coloca pra dentro do gol também. Então, pra mim, seria o cara certinho pra ficar no lugar do Arrascaeta, do Nico Delacruz e também do Gerson se a gente sentir falta desses caras. Vou falar mais, hein? Igor Coronado pode até lutar por uma vaguinha aí nesse time. Vai ter gente que vai ter que calar se o Igor Coronado vier. O grande detalhe disso tudo é, primeiro, a diretoria rubro-negra ainda não está procurando pelo atleta. Segundo, será que o atleta vai querer vir pro Flamengo pra disputar posição com os demais jogadores? Porque aqui ele não seria titular absoluto. Mas, por exemplo, se ele for pra um Botafogo, se ele for pra um Vasco, se ele for pro Corinthians, é camisa 10 e braçadeira de capitão. O Igor Coronado já falou em outras vezes em vestir o manto sagrado. Mas será que agora, com tanta competitividade no meio de campo, ele vai ter culhão pra vir pro Mengão? Tá na hora de vocês aí apertarem o Igor Coronado nas redes sociais. Pode ser que ele seja um novo escarpa, né? Diante de tanta competitividade por posição, ele não queira vir pro Mengão. O fato é que ele ainda tá rescindindo o contrato dele com o Al-Tirá e, se rescindir, vira oportunidade de mercado, na minha opinião, uma obrigação do Flamengo contratar. É 0800, nação. É muito bom. Vocês estão vendo os lances dele aqui em cima. O homem é bom pra caraca. Tem que vir pro Mengão, queridão, se ficar livre no mercado. O Flamengo não pode deixar ele passar pra Botafogo, Vasco, Corinthians, pra ninguém. Olha o Diego Costa. Eu falei do Diego Costa no Flamengo, lembra? Palmeiras pegou. Então quer dizer, sim, que o Palmeiras, alguém lá dentro do Palmeiras concorda comigo na situação de usar esporadicamente um atacante com o poder ofensivo do Diego Costa. Agora nós vamos deixar passar o Igor Coronado? Não vamos, né? Vamos com essa hashtag Igor Coronado no Flamengo. Tudo junto. Sapeca essa hashtag nos comentários, porque vai chamar a atenção da diretoria rubro-negra nas redes sociais também, pra gente trazer ele pra cá. Ou vocês acham que não vale a pena? Eu acho. Vocês estão vendo aqui, hein? O homem bate falta. Olha esses três dedos, gente. Olha esses três... Meu Deus. Bom, o Enquanto a Bola Não Rola é isso. É pra gente falar de tudo que rola fora das quatro linhas do Mengão, queridão. Falamos pra caraca. Agora tá na sua vez de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Tô contando com seu apoio, tô contando muito com sua ajuda. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau, tchau.